Beleza, vocês falam galera, beleza, vocês estão assistindo o canal do Chopin, galera, agora eu entrei no maior vídeo de Minecraft P para vocês, galera, agora eu entrei no canal do Vival, galera, sim, galera, eu estou aqui com o meu irmão, né, que ainda, ainda não tem canal, tá bom? Não, não, sério, que a gente não está vendo aqui no canal do Vival, já é, galera, então, todo dia que a gente vai ver na série, galera, deixa eu pegar uma deu aqui, é, eu tenho quase uma série, né, o Minecraft P voltou, né, agora está na 0.1.0 e está bem melhor, não quero baixar 0.1.1, porque isso vai ficar melhor, eu acho. Galera, a gente vai dar uma parada, eu vou parar de falar rapidinho que é, mas nem nenhum problema, vamos lá. A gente nasceu na ponta, né? Estranho, mas que bom a gente tem como a gente nascer aqui, chupa e aqui. Caramba, cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Cadê, Gabriel? Tá aí vendo? Não. Para pra cá. Então, eu vou desligar aqui, galera, as ouvidas, então eu vou ficar um pouquinho quietinho, tá bom? Que não dá pra mim jogar direito, por favor. Então, espera aí. O preso é meu. O preso é meu irmão, quer dizer, Gabriel. O que que está caindo aí? Está morrendo sozinho? É? É? Não, não. Deve ter alguma coisa. É, Neto, agora acontece isso. Parece que tem alguma coisa que eu digo, né? mas não são sanguíneos você está sentindo que dá? sim, sim e aí, mente, que por aqui também estava abaixo cadê? eu tenho que estar abaixo aqui, olha o caminho é o caminho do caminho vem por vem atrás de tudo só que eu vou por essa camada eu estava pensando em ir lá para cima daquela montanheira a gente pode ter visto todo lugar todo, entendeu? a montanha, cadê você? aqui, olha está vendo? aham e eu quebrei onde você foi, eu vi a árvore que eu quebrei ai, que tu me deu, eu vi a dar pra cá, eu vi a linda ai, cadê? ai, cadê? tem uma caverna aqui deixa eu ver mesmo que é uma caverna não, é só um buraco gigante pensei que ia ter que subir na montanha e ter que não onde está subindo por aqui que está mais perto da ponta vai quebrar o madeireiro acho que é uma coisa boa entendo uma escada não estou fazendo escada não porque o Bruno é uma pedra está fazendo escada? não acho que vou conseguir chegar na montanha falta só uma das pedras vou conseguir chegar na montanha só para ter uma zona boa do lugar caramba ai eu já consegui chegar na montanha agora eu consegui chegar na montanha agora eu consegui chegar na montanha agora é aqui fiz uma olha o que é que fiz nem essa não é aqui ó mas aqui tem uma vista melhor não não olha o tamanho que ela tem aqui para a tua árvore mano tem um monte de caverna olha isso daqui nossa senhora da minha mãe madafaca mano eu vou ter que editar esse vídeo eu vou pegar eu vou olhar para a campanha vou dar uma de cada vez olha o buraco ali eu tô vendo mano onde você está olhando esse buraco caraca mano eu vou morar aqui eu disse que aqui em cima tem uma bojo aqui em cima também tem uma bojo não estou falando a gente teve muita sorte Gabriel que tal a gente caraca eu vou mandar para a cor não faz isso não não faz isso não que tal a gente morar do lado daquele buracão lá Assim a gente não fica muito longe das pedras, nem dos elementos, nem dos minórios, né? Ah, merda. E agora pra tu voltar aqui, tu sabe, né? Sei. Eu não vou pegar desse negócio. Agora pode me pegar. Pega aí. Mas eu não sei quanto mais dinheiro tu tava, não. Eu tava com... Oito. Oito. Tá bom, tava curto. Não, 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 o buraco é o meu. Eu tô lá naquele buraco. É, então vai fazer a casa, galera. Eu vou fazer uma casa, né? Tá escurecendo, negra. É, eu tô escurecendo muito. Então, já sabe, né? Cara, tem um negócio ali que parecia ter um esqueleto. Então, galera. Esse é o fim do primeiro episódio. A gente nem falou que vai ter a casa, mas, né? Foi muito legal. Então, galera. Se você gostou, deixa o like aí. E... Tchau. Beleza? Valeu. Obrigado.